Aí galera, pra assistir esse jogo aí da Copa do Mundo Portugal e Irã Vocês vão ter que ir aí no comentário aí embaixo aí, ok? E clicar nele, o primeiro comentário fixado aí Vocês vão clicar, ele vai abrindo uma página aí Aí vai aparecer uma propagandinha, vocês fecham a propaganda Aí aperta o play, espera carregar E pronto, aí vocês podem acompanhar esse jogo aí Medonho entre Portugal e Irã pela Copa do Mundo da Rússia de 2018 Isso aí, muito obrigado, inscreva-se no canal, ative o sininho Tamo junto, compartilhe